Ah, é aqui que eu tenho que enfrentar esse vagabundo Vamos, cai pra dentro Vá, Divo Vou te bagaçar na pancada, véi Caralho, ele não vem brincando não, ó Tá com dois doidinhos aí, protegendo ele Porra Vai ser difícil aqui Pelo menos já mostrou ali Já mostrou ali alguns já, né? Ah, vou tentar acabar com isso aqui de uma vez O pequenininho aqui é o quê? Esse aqui Vou trocar aqui Vamos ver aqui Não vem nenhum pra aquele lá, véi Vou trocar Ah, tá ali, ó Esse É Pra terminar, dá pra botar esse Talvez tenha algum lá Eita, isso aqui é difícil Caraca, consegui ir aqui Ficou faltando uma estrela Tá bom Vamos desviar disso aqui Deu bom Agora receber os ataques caladinhos De boa Perdi bastante life Ali falta só um Cadê, véi Não tem aqui Ah, mas aqui tem um verdinho, né? Vamos botar aqui Aqui ficou faltando Uma lua Meia lua aqui Caraca, vou ter que trocar tudo aqui Ah, não, tem um aqui Peraí Vou botar esse verde Pode ser que tenha Mais outro verde ali Ah, escolhi errado Olha que bosta Porra Caraca, escolhi errado Porra, véi Não acredito Ah, vou botar isso aqui Só pra botar mesmo Mas não vai adiantar não Isso aqui eu só tenho que Só preciso de um só Só desviar disso aqui Sai pra lá Morreu É, o que foi bem complicado Mas os dois verdes eu acertei Tá bom É isso, tem quase tudo É isso, tem quase tudo Vou logo acabar com esse aqui Cadê ele Aqui Tá, agora vamos atacar esse cara ali Um amarelo Esse daqui Agora a gente vai ter que trocar Outro amarelo Agora não tem nada que pode atacar ele Tem não Vou trocar aqui E ver se vem alguma coisa boa Não veio nada Vou tentar recuperar meu life aqui E ver se não 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 recuperou não É, não tem não Esse aqui vai ser tenso Ai Meu Deus Caraca Consegui bem aqui Viu Falta um amarelo E dois ali que tá escondido Que eu não sei o que que é Pelo menos Não vou tomar mais dano Desse pequenininho aqui Ah, mostrou ali Então vamos lá Tem mais esse aqui Que falta E agora Tem que trocar aqui Não vai ter nenhum Vai aqui Olha, eu meti meu life Vou botar mais esse aqui E por via das dúvidas Eu vou botar esse daqui Pode ser que eu erre lá em cima E agora não preciso mais nada não Ah, eu escolhi um errado ali Vai, ó Eita Ó Bom, deu certo Ah, deu certo aqui Conseguimos Consegui Um novo amigo Tá bom Aí agora eu posso entrar aqui, ó Ixi, aqui tem um Tem um bagulho pra fazer aqui Parece que não vai ser fácil não Aqui também Bem grande aqui o negócio Eu não faço nem ideia do que tem que fazer aqui Tá, vou deixar todos levantados Tá, vou deixar todos levantados É, não faço ideia não Deixa eu ir do outro lado ali Deixa eu ir do outro lado ali Ah, aqui tem um instante Tá saindo aqui, ó Ah, tá, a caixinha tem um negócio Ah, tá, a caixinha tem um negócio, né, véi Então deve ser mais ou menos pra seguir esse bagulho aqui, ó Vamos ver se lá tem Tem aqui Tem aqui O azul O amarelo Não entendi isso aqui não, véi Deixa eu ir do outro lado aqui e aqui empata a saída de de luz, né? meu deus deve estar faltando alguma coisa aqui, porque não está ligando nada velho talvez falte alguma coisa aqui que eu ainda não estou ligado ainda eu não consigo mexer em nada aqui bom, bora lá eu não sei o que tem que fazer ainda aqui eu já estou perdido só sei que de alguma forma eu tenho que... acho que essa luz tem que passar por aqui e sair aqui e aqui eu tenho que ligar isso, mas só que... não faço a mínima ideia de como será esse procedimento não faça mesmo provavelmente tem que baixar isso aqui, porque ele está atrapalhando a passagem de luz aqui e agora... olha... olha... caramba, deu certo aqui, velho foi uma extrema cagada e aí agora aqui tem que fazer um negócio aqui funcional ele está tudo bagunçado aqui esse aqui esse aqui no caso tem que vir para cá esse vermelho tem que ir para onde? nem tem aqui mas o amarelo ah, vamos descobrir aqui agora pelo menos pelo menos já tem... já tem alguma coisa aqui que dá para fazer é o verde que tem... ah, tá a mistura das cores que dá ah... rapaz, entendi então verde e amarelo da... oh, azul e amarelo da verde vermelho caramba, aqui não vai ser fácil não, viu? vamos começar a usar esse negócio aqui já aqui ó, deu certo essa aqui com essa aqui ó e o azul bateu no vermelho e virou esse lilás aqui só que aí corta deu certo aqui não deu certo não não deu certo o amarelo tem que vir aqui de qualquer forma caramba caramba consegui, mas eu quero deixar bem claro que foi na cagada foi só apertando aqui até quando deu certo até quando deu certo tá bom já que deu certo aqui vamos ver o que que tem para fazer Ué, isso aqui não tinha até agora não, né? Não tinha não. Caraca, tem um inimigo bem aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, vamos, eu tô doidinho pra acabar com você, velho, diferenciar aí cada hora. Na hora do ataque aqui fica meio confuso. Olha aí, aqui tá naquela, só que eu não sei qual que é... Esse aqui... Eu creio que deve ser esse, velho. Vamos lá... 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 Vou continuar aqui... Vou jogar um Kaitlin... Por que veio dois assim, velho? Cara, vamos ver se eu botei nas posições certas aí, senão... É, coloquei. Eita! Ah, ela é muito life, velho, que eu perco. Olha, foi quase a metade. Quim 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 quim. Aí falta só isso. Ah, ah, ah! Não tem nada de baguim que vem, mano. Não tem nada a ver. Vou trocar aqui, tenta vir uma... Ah, veio aqui, ó. vamos ver se eu não consigo morrer aqui só passar aqui sem meu deus sem levar dano acho que deu bom é menos um ataque foi muito rápido ali o caralho e pelo menos eu vou levar dois danos dessa vez acho que vai dar aqui o que que esse gorrinho ficou fazendo aqui vei E aí Ah, tem que ser esse tem que ser um desse Ah, consegui aumentar o life aqui, velho Vamos trocar aqui, não tem jeito não. Coloca esse. É, vou ter que trocar aqui agora. Não tem nenhum ataque que possa usar. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui. Veio aqui esse. Ah, vamos torcer aqui para que seja... Foi um ataque bom. Foi um ataque excelente. Caraca, perdi muito life. Olha, liberou ali. Agora é só colocar. Consegui que vim aqui. Isso aqui falta isso, né? Tá. Não tem nenhum aqui, velho. Vou ter que trocar meus ataques. Veio esse. Ok. Veio esse. Ok. Veio esse. Vou trocar aqui. Cara, não é possível, velho. janeiro. Esqueci um ataque bom ao handlar. Foi bem estruturado aqui o negócio dessa vez. Ai, meu Deus. Aí, ai... Aí, ai... Peguei o dano. Morreu pertinho. Caraca, consegui. Perdi bastante tempo, mas 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 consegui. que é a quinta se eu escolho aquela opção ele não quer nada eu escolho essa né eu vou ficar perdendo tempo aqui contigo não o o o o o engraçado aqui não tem nada acho que já peguei aqui E aí 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 Essa parte aqui eu não sei se eu já fiz Só sei que isso aqui tá Impedindo a passagem da luz ali É mas aqui não tem o que fazer não É acho que não tem o que fazer aqui não Acho que eu já fiz essa bagaça aqui Vamos sair então E aí E aí E aí E aí Eu queria ir Eu queria ir aqui nesse lugar mas Aqui ó Só que não vai dar Quer ver? Não dá Provavelmente tenho que Ativar aquele balão ali ó O problema é que eu não sei aonde é Uai cadê meu barco? Ah Ele entra ali mas não adianta nada Aqui não tem pra onde ir Ah Ah Ele dava pra pescar né Ah Olha aí ó Era aqui que eu tinha que ir ó O que que você vai poder Vá morrer Eu vou Fortalecer aqui meus Meu animais Vou Fortalecer aqui meus Meus animais E aí Tô E aí É eu ganhei um brinquedo é um peão a vender mais vamos ver o que eu ganhei uma erva cosmética tem mais não tem não vamos decidir aqui acho que isso aqui abriu agora é exatamente eu três animais em aqui não quer não quer isso não quer isso nem isso é isso é isso é nada é que não tudo bem você não quer não forçar não é nesse daqui não quer não opa aceitou ali aí ae 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 bora ver que ele quer aqui de novo é eu consigo o que é nada roupa aceitou ali é muita informação aí falei mas eu não vou ler isso não qual foi que eu dei para ele foi isso eu não quero mais não eu não quero é tudo bem cara se você não quer mais vamos ver se eu tenho aqui hoje todo mundo está rindo de tudo cara porque Vamos ver se eu quero mais alguma coisa. Tem um ali que eu nem sabia, acho que tem muito aqui já. Esse aqui não quis nada não. Nadinha também, você não quer né? Está muito folgado, esse louva-a-deus aqui vamos ver. Olha. Vamos ver se eu consigo aumentar o teu... Completei tudo aqui. Tá bom pessoal. Vocês já estão bem de saúde. Com todo o gás, deixa eu sair fora. Não, não, não era isso que eu queria não, sai. Na verdade eu tenho que ir para ali ó. É. Porque aqui tem algumas coisas para pegar mas... Só que se eu for por aqui eu caio. Morri. Não, acho que não dá para ir para ali não cara. Não, acho que não dá para ir para lá. Eu vou entrar aqui. Pronto. Pronto. Provavelmente tenho que habilitar todos esses três aí. Vamos... O que está fechado. Vamos entrar aqui. Agora tem um... Cara, eu acho que eu já vi aqui já. Tinha uma mulher conversando bem aqui. Cara, é daqui que eu saí. Mas... Oxi. Tô viajando. Tinha que ter um jeito de eu ir pra acolá, velho. Deixa eu cair aqui. O que acontece? Morrer. Cara, acho que dá pra ir lá. Vamos ver. Ai... Ai... Não dá não. 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 É... É... Então... Aqui não faz muito sentido eu estar aqui não. maluco eita já está aqui moça tá bom obrigado Olha, tem um símbolo aqui Nossa, tem muito lugar pra... Deixa eu ver Acho que tem uma luta bem aqui Vamos cair logo no pau nessa daqui, ó Bora, cai pra dentro, velho Não quero nem saber Porra Eu sei que tem esse aqui lá Esse aqui dá pra atacar Escolhi errado, nada a ver, não tem nenhum desse Não sei que tem esse aqui Não sei que tem esse aqui Ah, não tem nada aqui mais, velho Que eu possa usar Vou escolher só pra escolher mesmo Ah, não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Três ataques Cara, eu acho que tem esse daqui aqui Um, não tem nada aqui Um, não tem nada aqui É, agora tem que ver qual que ele vai escolher esse vagabundo Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não é não é não Não dá pra saber Ah não, esse cara tá de sacanagem. Não tem nenhum maluco. Tem que trocar, que não tem nada para atacar. Pelo menos eu recuperei um life. Não tem nenhum maluco. Não tem nenhum maluco. Não tem nenhum maluco. Não tem nenhum maluco. Agora tem bastante oportunidade para encerrar essa bagaça. É... Só que não vem para mim o bagulho. Cadê? Vem um aqui... 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 E agora sim. Se ferrou, maluco. Só tenho que ir. Vem um aqui... Vem um aqui... Vem um aqui... Vem um aqui... E agora... não deu caraca será qualquer outro e agora caramba tem um ali que olha aí eu vou morrer ah pelo amor de deus acertei o besouro vai ser da porra é e tá bom demais maluco oi oi e aí e aí Mas eu continuo isso aqui.